Música TV.Jus, canal aberto com a Justiça Olá, hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro, entra no ar a TV.Jus Veja os destaques desta edição, aprovado o plano de obras do Poder Judiciário O Poder Judiciário de Bato Grosso elaborou um plano de obras de acordo com a recomendação Do CNJ, seguimos a risca Projeto Servidor Destaque, o prazo para votação termina semana que vem E a premiação para os escolhidos já está definida Irá também receber um brinde Cinco acusados de matar um policial militar em Cáceres vão a júri popular ainda este mês Os detalhes agora, na TV.Jus, canal aberto com a Justiça O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou ontem, por unanimidade, o Plano de Obras do Poder Judiciário de Mato Grosso O plano foi elaborado com base em laudos técnicos de vistorias feitas nas 79 comarcas do Estado Foram 45 dias de ranqueamento, equipes da infraestrutura observando em loco as instalações hidráulicas, cobertura e acabamento, segurança, higiene e salubridade, acessibilidade As necessidades das 79 comarcas foram divididas em três grupos No primeiro, com reparos, que custarão até 150 mil reais No segundo grupo, de porte médio, que custarão até 1 milhão e meio de reais E o terceiro grupo, que vão ser necessários, mais de 1 milhão e 500 mil reais Os dois últimos grupos foram aprovados em plenário, mas o terceiro deve ainda ser encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça O que corresponde a 18 comarcas 22 delas estão estimados gastos abaixo de 150 mil O Poder Judiciário de Bato Grosso elaborou um plano de obras de acordo com a recomendação do CNJ Seguimos a risca e hoje, pode-se dizer, existe um planejamento Quais obras serão feitas, quando, quanto custará e serão executadas aquelas prioritárias Cinco acusados de matar o policial militar Marcos Antônio de Oliveira Sabala E de tentativa de homicídio contra uma agente prisional e duas reeducandas Da cadeia pública feminina de Cáceres, em agosto de 2008 Serão julgados no dia 26 deste mês O julgamento está entre as 23 sessões, que serão realizadas até o fim do ano Pelo Tribunal do Júri da Comarca Projeto Servidor Destaque O prazo para votação termina na semana que vem Os escolhidos pelos colegas de trabalho serão premiados com certificados e brindes Para quem ainda não votou, é só entrar na página do servidor Clicar em premiação e votar no colega de destaque O prazo termina na próxima terça-feira, dia 20 Até o dia 23, haverá possibilidade de recurso para os servidores que não estiverem satisfeitos com os resultados Serão 123 servidores escolhidos em todo o estado Um servidor em cada comarca de primeira entrância Dois servidores de comarcas de segunda e terceira entrâncias Quatro servidores para a entrância especial E cinco para o Tribunal de Justiça A novidade é que além de um diploma elaborado pelo Departamento de Recursos Humanos Os servidores serão premiados A novidade é que nós conseguimos os brindes tão carinhosamente cedidos, doados Pela nossa cooperativa de crédito, o CrediJude Que foi decidido hoje em uma reunião do Conselho de Administração Que eu faço parte Então, além do certificado de servidor destaque Com a foto do servidor que vai ser homenageado Irá também receber um brinde A premiação está marcada para o dia 6 de dezembro Na Semana da Justiça A diretora do Departamento de Recursos Humanos da Corte Destaca o cumprimento do provimento que rege processos administrativos disciplinares do servidor Mas logo no início desse provimento Há um artigo terceiro Que nos dá essa boa Essa boa atitude De se verificar quais são os maus servidores TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui Este telejornal pode ser visto também diariamente de segunda a sexta-feira A partir das nove e meia da noite na TV Assembleia Bom fim de semana e até a segunda-feira Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.